Olá, internauta! Seja bem-vindo ao canal Metodologias Ativas. Este espaço foi desenvolvido para trazer conteúdos, ideias e experiências de inovação pedagógica para os interessados no assunto, especialmente para os professores. É também mais uma forma de a Unisul reconhecer a importância fundamental do docente na construção e na consolidação de uma universidade comunitária e inovadora. Promover o ensino, a pesquisa e a extensão é função básica da universidade. Contudo, o principal desafio é o desenvolvimento de abordagens cada vez mais integradas entre o ensino, a pesquisa e a extensão, especialmente pelas práticas metodológicas de docentes e de estudantes. Para a Unisul, a educação inovadora requer uma participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Além da intensificação da relação teoria-prática, requer ainda diversificação de ambientes, presenciais e virtuais, o desenvolvimento de atividades colaborativas e a conexão entre campos de saber e áreas de atuação. A necessidade de se adotar estratégias didático-pedagógicas ativas e inovadoras atende a um perfil da geração de estudantes que hoje chega até a universidade. É nesse contexto que lançamos o canal Metodologias Ativas. Todo mês com um convidado especial que nos trará sua experiência na área. E para abrir o nosso canal, teremos uma conversa com o reitor da Unisul, o professor Mauri Luiz Herte. Ele nos falará sobre os caminhos da educação e a importância de se adotar práticas e posturas inovadoras. Olá, professor. Olá, professora. Estamos apresentando aqui mais uma forma de dialogar com você. E hoje a nossa temática é uma temática, talvez, uma das mais discutidas atualmente no mundo inteiro. Metodologias Ativas. É verdade também que, dependendo do lugar, dependendo de autor para autor, nós vamos ter outros nomes, mas o essencial é nós refletirmos sobre o que está por detrás, o que nós queremos levar com isso, qual é a mensagem central. E a mensagem central é a aprendizagem. Nós estamos afirmando de que a centralidade hoje não está mais no ensino. Embora o docente, o professor, sempre vai ter que apresentar, fazer um planejamento de ensino. Mas do ponto de vista do estudante, o que precisa ocorrer é efetivamente a aprendizagem. E, por falar nesse tema, ou para falar nesse tema, é essencial que nós compreendamos também qual o nosso modelo atual. Se nós olharmos para as nossas práticas, para as práticas da maioria das pessoas, ou até dos conceitos de universidade, nós vamos perceber que nós temos o ensino para ensinar, a pesquisa para pesquisar, a extensão para aplicar. como se o ensino não precisasse aplicar, como se a pesquisa fosse apenas uma questão de produção de artigos, de papers. A pesquisa também deve ser aplicada, ou seja, ensino, pesquisa, extensão, precisam dialogar. Numa segunda característica, nós vamos ainda perceber que o método predominante para ensinar é a aula expositiva. E que o ambiente predominante ainda é a sala de aula. Então, essas características, esse modelo, ele ainda é predominante. E para que ocorra uma aprendizagem significativa, para que a aprendizagem seja efetiva, contextualizada, é fundamental, é imprescindível que nós trabalhemos algumas características. E quais são essas características? Em primeiro lugar, é necessário uma profunda aliança entre teoria e prática. Em segundo lugar, é necessário favorecer situações reais de resolução de problemas. É muito importante diversificar os ambientes de aprendizagem. Antes, o ambiente de aprendizagem era apenas sala de aula. Hoje, o ambiente de aprendizagem é o mundo. O mundo. São grupos de pesquisa, são projetos de pesquisa, são projetos de extensão, são lugares, são contextos. E é importante também possibilitar trabalhos colaborativos reais. Se vocês analisarem hoje um processo seletivo, qual o processo seletivo que não exige saber trabalhar em equipe? E como nós trabalhamos isso na situação educacional? Também é muito importante o protagonismo dos estudantes. O estudante, ele é corresponsável, ele é um cooperador do seu processo educacional. Se o estudante não estiver disposto a não se colocar numa atitude de participação do seu processo, dificilmente acontecerá alguma aprendizagem significativa. E uma outra característica, nós podemos chamar de singularidade. Alguns chamam de personalização. Mas as tendências apontam para a necessidade de cada vez mais de nós estarmos atentos à individualidade, à subjetividade do estudante. Evidentemente que isso significa um desafio enorme para nossos métodos, nossas estratégias. Mas a literatura está demonstrando que há possibilidades de fazer isso. As próprias experiências estão mostrando isso para nós. Por essa razão, nós elencamos aqui algumas características mais genéricas, porque metodologia ativa não quer dizer receita. Metodologia ativa não quer dizer simplesmente aplicação de técnica. Metodologia ativa, ela tem fundamentos, ela tem concepções, ela tem processos. E cada instituição, cada pessoa, cada docente, precisa fazer essa análise a fim de colocar esse movimento em marcha, essa relação entre professor, estudante, instituição, para que aconteça aquilo que nós falamos no início da nossa fala. A aprendizagem significativa. Pensar, estudar metodologias ativas é pensar, é estudar, é falar sobre as nossas gerações, sobre a nossa cultura, sobre tecnologia, sobre relacionamento. É pensar, é refletir sobre nossos modos de ser. E é pensar e refletir também sobre a educação que nós queremos desenvolver. Nessa perspectiva, gostaria de fazer um convite a você. Porque nós temos certeza absoluta. Você já desenvolve algum método, alguma forma de trabalhar que teve muito êxito, que proporcionou efetivamente uma aprendizagem significativa. Então, o convite vai a você para que você partilhe, socialize a sua experiência, o seu método conosco. Nesse canal, metodologias ativas, ou de outra forma possível, porque o mais importante é que a gente construa um pacto, uma cooperação em prol de uma educação mais significativa, em prol da aprendizagem. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Agradecemos a presença do professor Mauri no nosso programa de hoje e principalmente a você, internauta, que nos acompanhou. Curta o nosso canal, comente, participe. Envie também a sua experiência para o nosso e-mail. O nosso e-mail é metodologias.ativas.unisul.br Venha participar. Agradeço a todos vocês.